Oi gente, eu sou o Rafa, eu sou o Mecanógico Resenha e DNA dos Livros, e no vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é Pele Seca, do autor Kleber Alves. Aqui a gente vai conhecer o Alencar, ele é um investigador aposentado ali da polícia, mas que há 20 anos ele ganhou destaque porque ele foi o responsável por prender um serial killer, ou taxidermista. Era assim que o Joaquim, sim, a gente já sabe que é o Joaquim desde o começo, isso não é spoiler, era assim que ele era chamado, porque ele empalhava as vítimas dele depois que ele as matava. Acontece que 20 anos depois, um novo corpo surge, com as mesmas características que o Joaquim deixava ali nas vítimas dele. E um detalhe, o Joaquim acabou de sair da prisão. Por tudo isso, a Valéria, que vai investigar agora os crimes 20 anos depois, chama o Alencar para ajudá-lo na investigação. E é isso que a gente acompanha no livro, toda essa nova investigação, para saber se há alguém copiando o Joaquim, ou se o Joaquim está continuando ali fazendo novas vítimas. O livro tem duas narrativas paralelas para ajudar a gente a entender tudo. A gente tem a narrativa ali do passado, de 20 anos atrás, quando a gente entende ali tudo o que o Joaquim fez, mas principalmente a gente vai conhecer o Alencar. A gente vai perceber que o Alencar não é um investigador assim muito honesto, que anda na linha. E tudo o que acontece ali, 20 anos, tanto na investigação quanto nas atitudes de Joaquim e do Alencar, ainda refletem muito na narrativa do presente do novo taxidermista. Vamos ver. Eu acho que um dos pontos altos ali do livro foi como o autor conseguiu cruzar, unir as duas narrativas, sem ficar perdido. Era muito interessante como ele falava alguma coisa na narrativa do passado e mostrava como aquilo se refletia no presente, ou o contrário. Alguma coisa acontecia ali no presente e a explicação estava na narrativa do passado. Então, acho que ajudou muito a entender toda a história. E essas duas narrativas é que vão dar ali todas as informações, todas as pistas que a gente precisa para entender tudo, para montar todo o quebra-cabeça da história. Então, se preparem, porque tem muitas revelações, muitos segredos, muitas reviravoltas, nas duas narrativas. E o autor conseguiu fazer tudo isso muito bem. Ele consegue explicar tudo muito bem. Para mim, ficou tudo muito coerente, mesmo com tanta revelação ali. Depois de muita coisa acontecendo, muito sangue, muita morte, nós chegamos finalmente à revelação do que está acontecendo no presente. E também entendemos tudo o que aconteceu ali no passado. Eu gostei do livro, achei um livro muito bem montado, como eu falei. Uma coisa que eu gostei também foi como o autor explorou todos os personagens. Mas aí fica a dica, se preparem, porque tem muito personagem. Anotem os nomes, porque vai ajudar a entender, me confundir às vezes. Mas ele explorou todo mundo muito bem. Todo mundo ali tem função, ninguém está ali jogado, ninguém está ali à toa. Achei isso bem legal. Ele conseguiu dar uma função, né? Para todo mundo que ele coloca ali no livro. Todos têm segredos, todos têm ações importantes ali na história. A ambientação também foi muito legal. Eu não conheço Niterói, que é onde se passa a maior parte do livro. Mas ele conseguiu descrever bem a cidade, os locais. Achei isso muito interessante também. Ajudou bastante a construir toda a história. O final, para mim, foi bem surpreendente. Tinha certeza que era uma coisa. Desde o começo, falei assim, ah, é isso. Lá no final, eu vou ver que é isso. Quando chega o final, não era o que eu pensava o tempo todo. Era uma outra coisa, bem surpreendente. Eu não estava esperando aquilo. Achei muito coerente também, muito bem explicado. E ficou muito bom. Eu gostei daquele final também. Enfim, o livro realmente é muito bom. É um trailer policial muito bem feito. Então, fica aqui a dica de leitura de pele seca. Vale muito a pena. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve. Ative o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. E aí E aí E aí E aí